A CIDADE NO BRASIL 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 Every day Of my small fucking life And my goal For fucking bastards Don't panic Don't panic And now That I'm getting older I know one thing That's going to continue Don't panic Don't panic Don't panic No Don't panic 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 Every time when I'm drunk I look for an excitement Every day when I'm drunk I'm just a peaceful night Every night with the room Spilling it over, it over Every morning when I wake up I wanna just embrace it in noise I drink too many beers tonight I walk in the street It's hard My claim must have kept this I fall I hear this song not My mind above I know I hear this song not I hear this song not It feels like this song is not I hear this song not It's hard being Tchau 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 Conheceu agora, muito prazer, essa é a banda Misses of October Sonzeiros, os caras, o material dos caras, os caras são originários de Bruxelas É, meu querido, Bruxelas, é isso mesmo Eu tava lendo algumas coisas que referente a banda E vi que o pessoal gostou muito do som dos caras Então, por isso que também tá aqui na Rádio Aventa Geral Sonzeira, correndo pra caramba aí, certo? Mas, só lembrando que o estilo é diferente do que os caras tão tocando um pouco Tem uma variedade aí de hardcore, um pouco de punk É, uma pancadinha, né velho É bem diferente o som dos caras Isso que é o legal, eu também não tinha visto e ouvido também Um som que nem dos caras É, pra mim é novo Eu até agradeço eles aí Obrigado, Misses of October Obrigado pelo material aí enviado pra cá, pra rádio E, eu não vou ficar falando muito também Que aqui hoje a pancada vai rolar solta Misses of October É isso mesmo, eu vou deixar na descrição Lembrando mais uma vez aí Se você curtiu o som dos caras Se quiser descolar o material dos caras Contato, enfim, é só entrar no Facebook deles aí E pra gente aqui da Rádio Aventa Geral Se você quer sua banda aqui, né Na Rádio Aventa Geral Manda um e-mail aí pra AlertaGeral.com Ou manda no meu pessoal aí Se você quiser falar Principalmente comigo Que é o apresentador aqui Do Punks É só mandar pra DoPunks ArrobaGmail.com Esse meu e-mail pessoal É só mandar a tua banda lá A gente analisa E faz um programa Do jeito que tá rolando aqui Tá ligado? Bom Não tá ficando bom É legal Legal mesmo Mas o importante é É a cena aí Que não pode morrer Entendeu? Vamos seguir galera Então Agora Vou mandar aí Mais quatro sons dos caras O próximo som chama Become SS Holy As Holy Become SS Holy É isso mesmo Become SS Holy É mais ou menos isso aí Tô Tô treinando meu inglês ainda Meu Polibosta Polibosta A Wannabe O som dos caras E o Cheerleader E o próximo vai ser o Six Pack É isso mesmo Então vamos lá Mais uma vez Você vai escutar Become SS Holy Wannabe Acho que deve ser Wannabe Deve ser Cheerleader Cheerleader E Six Pack Som dos caras aí Que vai rolar agora Tá certo? Se mantém aí Plugado Curte até o final Vai ali Bande uma água Se você tá escutando No YouTube Deixa o som alto Aumenta essa bagaça Pé na tábua Aqui é a Rádio Alerta Geral Meu querido É Rock Animal Eu já volto na sequência Pra finalizar Esse maravilhoso e lindo programa O Diário Punks É isso mesmo Eu já volto aí O Diário de um Punk na verdade É o Diário Punk E por aí vai Vamos lá Eu já volto na sequência Essa é a Rádio Alerta Geral Meu querido É Rock Animal E O Diário pledis É Bíblia And asshole, asshole, never die You'll find your life, you'll save my time The bastards, everywhere You are, living proof You'll find your life, you'll save my time You'll hate what's that We chose in your eyes You'll find your life, you'll save my time You are, so dead And you, haven't away You'll find your life, you'll save my time So you too, can do, something good You'll find my life, you'll save your time Come on, be cool Be calm, asshole You'll find your life, you'll save my time You'll find my life, you'll save my time Or you, haven't sake of being meal A CIDADE NO BRASIL A PINEROUS Just fucking did it What are you looking? 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 My life is just for me My life is just for me And gone to hell No No Deception No Reaction No Conception No Destruction No Pears No Conscience No Fun No Accident O que você está achando? 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 E aí O que você está achando? O que você está achando? Obrigado por assistir! É isso mesmo pra você aí, esse é Mixes of Octobl, Mixes, Mixes of Octobl, cara, é um nome incomum pra mim dizer isso, mas o som dos caras é maneiro demais, são um monte de faixas pra você curtir aí, aqui na Rádio Eletro Geral e também no YouTube se você tá assistindo isso no YouTube, e vai que você tá assistindo isso vacilar no ano de 2.199, Digamos que já não existam mais, e esta é uma das coisas que ficaram na época do ano 2000, o século XXI, começo do século XXI, onde tudo estava, uma loucura aqui no Brasil, Brasil passando por uma fase desgracenta aqui só, uma crise imposta por todos aqueles que estão lá no topo da cadeia alimentar, digamos assim, somos a história dessa... dessa... dessa patifaria, enfim... Bom, já que estamos aqui falando de som, vamos voltar a falar do som, resumindo som, 11 faixas aí pra vocês, vocês escutaram a sonzeira que rolou agora, que foi Becoming Ant-Holy, Wannady, Shredder e Sixpack, rolou aqui na Rádio, e também rolou aqui no YouTube, e você tá ligado, que eu tô ligado que você tá ligado, essa foi boa, hein, fala a verdade, e o locutor do caralho, é mais ou menos por aí, né, mas vamos seguir essa parada agora, é... Os caras parece que o balanço no som, é meio balanceado, fica naquela, naquela gama, naquela, digamos assim, naquele teor, e não tem alto nem baixo, é um som que fica num padrão ali, na qual é muito maneiro de se escutar, é... Curtiu o show, o show não, né, mano, não curiu o show dos caras, aliás, vou até deixar aí, vou linkar nesse vídeo, nesse YouTube aqui, um show dos caras aí, que é pauloleira também, os caras tem atitude, os caras são agressivos no palco, e as letras dos caras também são cabulosas, os malucos são de bruxelas, né, meu, vai falar o quê? Não tem mais o que falar, é, mano, é muito, muito foda, é... Galera, é o seguinte, eu vou deixar aqui, é... na descrição tudo que eu tô falando aí, material dos caras, Facebook, é... Sei lá, redes sociais, enfim... E também aqui, se você quiser entrar em contato com a gente aí, acesse o site RadioEletraGeral.com, ou deixa uma mensagem aí, se for no YouTube, se você já assistiu, ou se você tá escutando pela Rádio Eletra Geral, é só mandar uma mensagem aí, na página Home aí, ou mandar uma mensagem pra mim, no pessoal também, que eu respondo aí, se você tem banda aí, quer aparecer por aqui, quer participar, por enquanto, é, eu preciso, digamos assim, você que é um programa recheado de informações sobre a banda também, tem que mandar um material bem legal, um release, os lolos, fotos, enfim, algo que eu possa colocar aqui também no YouTube, demonstrar pro pessoal. E a porta aí da Rádio Eletra Geral sempre tá aberta, é, quiser colocar cartaz de show, enfim, é só mandar pra mim aí, toda semana eu abro o e-mail e dou uma olhada, entendeu? Então, se quiser divulgar aí, pode, pode ligar nós aí, que, que tamo junto. Demorou? Delfi, eu vou ficando por aqui agora, que senão o programa já tá extenso por bosta. E vocês ficam curtindo os últimos sons dos caras aí, os últimos quatro sons que vai rolar agora. É, pra mim, pra mim essa, essa banda, é, como digamos assim, inflou aqui o estado do programa, deixou o programa num nível legal. A gente teve, passou os mones aí, que tem uma, uma estrada vasta já também, passou o Grande Ouro também, uma puta de uma banda, é, curti pra caralho de fazer o programa. Falei coisa assim, que vou ficar, marcado aí, os caras, tá junto, direto nas redes, sempre vejo postagem, os caras. Também passou agora, é, uma banda polonesa também, Spontane, e agora o Missiles of October tá aqui, na Rádio Eletra Geral. Isso é muito legal, os caras são de Bruxelas aí, é Bélgica, né mano, se não for também, esse programa aqui vai ficar marcado pro resto da vida. Então fica aqui um arquivo gravado na, 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 na rede, tá ligado, de computação mundial, na rede internacional. Não, é isso mesmo, é, por aí vai. Galera, muito obrigado, curte nós nas, nas redes sociais aí, curte a Rádio Eletra Geral lá, é, dá um salve aí, manda pro seu amigo, pro seu camarada, fala aí mano, tem um, tem um programa de rádio legal aí, que o cara faz o esquema, toca na rádio, depois salva o programa no YouTube, é, legal pra caralho pra divulgação. Então, tamo começando aí, mas espero que esses primeiros programas aqui, sejam bem vistos, mais pra frente. É isso aí, isso aqui não vai morrer, vamos manter, eu vou manter, pelo menos, então por aí vai. Galera, um grande abraço, fica na paz, e segue, segue a frase, chavão aqui, criado pelo meu amigo e camarada, Marcelo Bottigelli. É isso mesmo, é, esta é a Rádio Eletra Geral, meu querido, é, rock animal pra você, um abraço, fui, tchau, yeah. Tá, lembrando aí, agradecimento também a Misses of October, thanks, thanks very much, thanks. E agora regaça no som aí, oh, eu acho que eu não falei o nome do som, né, então vamos lá. Vai rolar o som agora, que chama Addiction, depois Daddy Buddy, depois Dance White Me, e You Pray I Word Of Shit. Finalizando aí, os 11 sons dos caras, eu vou deixar na descrição aí, você pode fazer o download do CD dos caras inteiro, tranquilão, de boa. Fica assim então, essa é a Rádio Eletra Geral, agora eu fui, mano, abraço, tchau, falou galera, valeu. Fica assim então, essa é a Rádio Eletra Geral, agora eu fui, mano, abraço, tchau, 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 tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL I've been making love With a beautiful girl As soon as I saw her Straight down the house She was or me And except one who But but for me I don't know anything Dance with me I'm a monk that's broke Dance with me It makes my blood mine Dance with me I'm a monk that's broke Dance with me Let me pack you Dance with me Dance with me Dance with me Let me Let me Back you Come on I don't know anything I'm a monk that's broke Let me I think I have a werence This is my book I've seen anything I've ever had a girl I've seen anything I've seen anything A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL